Daqui a pouquinho eu vou falar com o Gabriel Miranda, para vocês que não conhecem o Gabriel, ele é um dos maiores dançarinos do Brasil, em relação a garotada, ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, ele é um sucesso, é um Instagram super engajado, qualquer conteúdo que posta lá, dele dançando bomba, e ele joga tênis de mesa. Eu queria pedir desculpa pelo áudio, porque apesar do iPhone ter um microfone muito bom, o campeonato de tênis de mesa é muito barulho, pessoal, é todo mundo gritando, é microfone chamando o jogo, tipo assim, o próprio YouTube tem a legenda automática, se vocês quiserem deixar ativado também, deixa o like, se inscreve no canal, daqui a pouquinho a gente já vai fazer ali a entrevista, ele está encerrando ali o jogo dele, jogando super bem, voltando agora, cara, é um exemplo, uma fonte de inspiração para a criançada aí, dançando, praticando esporte, jogando, sendo feliz, que é o mais importante de tudo, né? Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Sexto, estou aqui com o Gabriel, e aí Gabriel, beleza? Cara, como é que está a sua volta aí nos campeonatos? Você ficou um tempinho afastado, né? Está voltando a jogar agora. Como é que você está se sentindo aí? É, um pouco nervoso, né? A sensação de nervosismo. Foi bom o jogo, consegui jogar bem. E é isso, a próxima. Viu que você gosta de atacar bastante, você se classifica como um jogador de ataque mesmo? Você gosta de jogar mais rápido ou você fica mais no bloqueio? Como é que é? Foi um pontaço aqui lá que você fez, está gravado, eu vou colocar para a galera aqui. Galera, muito difícil vocês não conhecerem ele, né? Se vocês não conhecerem, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Eu estou com o pai dele também aqui, ó. Nunes mandou um like aí. Muita gente não sabe. Você dança, né? Como é que você entrou nessa parte da dança aí? Ixi, desde pequenininho, quando eu tinha um ano de idade, eu já gostava de dançar. Minha mãe não entrava a casa com a TV ligada na música, eu começava a imitar. Eu fui gostando aí, eu não me atrasava na aula de dança. E aí, eu estou indo. No caso do tênis de mesa, você seguiu a inspiração do seu pai, né? Sim, meu pai jogava, só que aí ele parou um pouco. E aí, ele foi para o treino e eu falei se eu podia ir. Aí, ele treinou e ele não falou nada. Você estava vendo. Aí, eu falei se eu podia jogar e eu comecei a jogar. Olha que da hora, pessoal. Incentivo dentro de casa aí para o esporte. Isso é sensacional, cara. Na dança, no tênis de mesa. Gabriel, muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal mesmo ter falado com vocês. Galera, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição para vocês poderem conhecer mais e estar apoiando ele, tá bom? Até a próxima. Valeu!